Retroid Pocket 2.5 do Takedon, o Odin, mais 3 dias, se você tá assistindo agora e quer comprar ainda nesse formato aqui que deve ser mais barato, agora é a hora Nintendo Switch tá lançando aqui controlinhos novos, tô apaixonado por esse aqui de 64, eu vou ter que ter 8B Deo lançando um novo controle de Xbox, muito bonito, se eu tivesse um Xbox, provavelmente eu teria Esse negocinho aqui que saiu no Nintendo Life, que eu entrei ali no site deles e eles tem essa animação maravilhosa Que você pode conectar os seus cartuchos no computador via USB E aqui por último, Nintendo parece que tá investindo em tecnologia de upscaling Voltei Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Victor e é mini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis Sexta-feira à noite, Retro News Tava com saudade de fazer Retro News, porque na semana passada eu tava lá no Rio e eu acabei adiantando os vídeos E Retro News tem que ser gravado no dia, a gente tem que ter notícia fresca, notícia retro no cheirinho no ar Meu plano, o ideal é que chegou uma parada aqui na semana passada, se liga só Chegou um fundo verde doido que eu encaixo aqui na cadeira Era pra ser hoje no Retro News, mas pra ser sincero, amanhã eu tenho um job pesadíssimo Tipo das 6 da manhã às 5 da tarde e existe bastante planejamento e tudo Então esse vídeo de hoje eu vou fazer do jeitinho que eu já sei Na semana que vem eu exploro aqui possibilidades no espaço-tempo com esse fundo verde aqui Sem viajar demais, bora aqui pras notícias do dia Primeira notícia delas é O Igor, aqui da comunidade, do grupo, ele tá vendendo o RG351P dele Ele comprou junto comigo, ele cuida super bem Aqui tem algumas fotos pra vocês verem Ele tá vendendo por R$700, deve tá tudo ajustado Se não tiver, pergunta pra ele, ele manja muito, tanto quanto eu Mas a verdade é que o Igor, ele tá vendendo o console antigo dele pra vir pra nova geração Pra próxima geração, que aqui no canal a gente definiu que a gente vai chamar de nova geração Por enquanto, todo o console que tem a proposta de rodar GameCube Aí a gente vai comparar entre esses da nova geração quais são os melhores e os piores O interessante é, se eles rodarem GameCube, quase 100% de certeza que eles vão rodar Nintendo 64, 100% Que eles vão rodar PSP, vão rodar bastante coisa Vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo do X18S Esse é o console que acabou de lançar no dia 23 Eu comprei ele às 6 da manhã Depois ainda saiu uma promoção Eu paguei R$1.000 na primeira vez que eu comprei Aí surgiu uns cupons, paguei R$880 Escrevi um tutorial lá no meu site, victoriamini.com ou .com.br Como comprar ele por R$880 Já esgotou, mas pode ser que volte Então eu mantive o tutorial lá Porque tá escrito que vai voltar em estoque É o console que eu mais vi gente comprando assim no mesmo dia Eu achei surreal o número de gente que tá falando dele Com grandes expectativas Ele tem tela touch, tem bluetooth pra conectar com os controles Tá rodando muitos, muitos jogos Tem essa promessa de GameCube Já mostraram vários vídeos de Zelda e parece que tá rodando bem Tem saída de vídeo Então ele pode virar um console de mesa quase Você conecta ele ao HDMI, conecta ele na tomada Conecta o controle bluetooth e joga um GameCube ali na televisão Promete muita coisa Ele parece ser um console bem, bem interessante Tô afim de testar Muita gente aqui do canal já comprou também Eu já contei pelo menos umas 15, mas com certeza é mais Porque esse número 15 eu tava contando lá nos primeiros dias Eu não quero ficar falando pra vocês também Olha, comprem ele agora Eu sei que talvez é a primeira vez que você tá vendo Sei lá, você pode ter ficado super animado com o que eu falei Mas se de repente, se você tá com o pé atrás ainda Espera Eu vou fazer review A gente vai abrir ele em live Vai ser uma live super diferente, super longa Que a gente vai testar várias coisas 3DS, PS2 Esses não vão rodar, mas a gente só vai testar Mas vários jogos de GameCube que devem rodar Pra gente saber o que tá rodando legal Aí você toma da sua decisão Pra ser sincero também, a gente não sabe se o preço dele vai subir ou descer Então acaba rolando um pouco essa preocupação Mas eu já comprei e a gente vai testar ele muito em breve E essa é a verdade É por isso que o Igor tá vendendo o console dele antigo Mas de qualquer forma eu recomendo o console dele Ele é um ótimo dono Com certeza ele cuida super bem desse console Vamos aqui pra segunda notícia Que eu já tô enrolando Pacas Próxima notícia Além do X18S Que é o primeiro console da nova geração Que tá lançando agora Tem o segundo console que vai ser lançado É o Odin O Odin daqui a 3 dias Vai acabar o financiamento coletivo dele Eles já juntaram 3 milhões e 500 mil reais O que é muita, muita coisa Eles só tinham pedido muito menos que isso Eles tinham pedido... Não sei quantos que eles pediram Mas era muito menos que isso É provavelmente o melhor console da nova geração Pra ser bem sincero Ele tem os melhores specs O preço dele tá espetacular A tela dele tá linda A comunidade, a galera tá bem animada Tudo que ele faz aqui promete muito O preço dele pra comprar no financiamento coletivo Tá muito, muito bom Olha, só tem mais 26 disponíveis desse Só tem tipo mais 14 desse Tá acabando mesmo Tá nos últimos dias Eu recomendo Se você tá interessado, de repente No melhor de todos Esse dock deles aqui Tem entrada pra controle de GameKill Controle de 64 Vários entradas USB USB-C Muita coisa Ele é meio que universal Você pode colocar um switch aqui Mas você pode pôr outras paradas Você pode pôr o próprio console deles Ou outros consoles no futuro Esse dock tá num preço super bom Esses 390 Hong Kong aqui Na verdade, olha Em reais É 273 reais Não é muito caro pra um dock Se você comprar qualquer dock aí No AliExpress Mercado Livre Vai ser o dobro disso E isso faz o dobro dos outros Pode ser então Que tenha interesse aí Talvez até agora Eu esteja interessado Agora que eu bati o olho Eu tenho mais 3 dias Pra tomar essa decisão E essa é a notícia de agora Mais um console da nova geração Que tá vindo aí Esse promete bastante Tem 3 modelos O Lite, o Base e o Pro Se eu não me engano Não sei a diferença Exatamente entre todos eles Mas no canal do Takiudon Que eu vou mostrar agora Pra vocês a imagem Tem uns testes maneiros Que ele fez Vamos aqui então agora Pra próxima notícia E vamos pro canal do Takiudon Takiudon Sempre falo sobre ele Mas um dos maiores youtubers De consoles portáteis Ele sempre posta Umas paradas bem iradas E ele postou aqui recentemente Olha só Donos de Retroid Pocket 2 Então todo mundo Que tem Retroid Pocket 2 Hora de sorrir Vai lançar O Retroid Pocket 2.5 O que que é isso? Não é um novo console Aparentemente O 2.5 Eles vão vender Só umas placas Ou só uma tela O negócio é o seguinte A placa vai melhorar A performance Do seu console Dizem eles Que vai rodar Até Gamecube Deixa eu ver se ele falou Isso nessa mensagem Testaram Mais de 130 jogos De Gamecube E a performance Parece que é Muito boa Outra coisa que eles falaram É que essa tela Que também vai ser vendida Separada Você vai poder Colocar ela E o console Vai ter tela touch Finalmente Porque se dependesse de mim Android Sem tela touch Devia ser crime Devia ser proibido Não pode Não pode Não pode Se você vai fazer um aparelho Android E você não coloca uma tela touch Por favor Sempre coloque aí uma telinha touch Tem aqui uma imagem E aí você pode até ficar com medo Pode falar Putz Nunca fiz nenhum mod Eu tenho medo Pra ser sincero Eu também tenho um pouquinho Mas segundo as palavras aqui Do Takiudon Ele disse que até um bebê faria O que que isso me diz? Provavelmente Não tem solda Você não precisa de nenhum equipamento extra Você provavelmente Só vai precisar das chavinhas certas Desparafusar algumas coisas Provavelmente Tô chutando aqui Desconectar um cabo fita Que é a parte mais sensível E perigosa até Encaixar a nova placa Colocar o cabo fita Parafusar de volta E acabou Não é muito complexo Provavelmente eu vou comprar esse kit Vou fazer um review dele Então se você tem o Retroid Pocket Tá interessado Se inscreve aí Clica no sininho Pra não perder Porque eu vou fazer alguma coisa Inclusive tem vídeo de mod Chegando aí Muito em breve Que eu já gravei E essa é a notícia Do Retroid Pocket 2.5 Bora pra próxima notícia Nintendo anunciou aí No Nintendo Direct Que teve enquanto eu tava viajando Esse novo controle Bluetooth Pra Nintendo Switch O da esquerda De Nintendo 64 E o da direita De Sega Genesis Quem diria que Pô Nintendo vs Sega 30 anos depois Eles iam estar fazendo Uma parceria assim E a Nintendo Ia lançar um controle Da Sega Muito lindo esse controle Tô apaixonado pelo design E pelo de 64 também E por muita sorte São exatamente Os controles que faltam Aqui na minha coleção Porque eu tenho De Nintendinho De Super Nintendo Aí eu já pulei Pro GameCube E não tenho ainda O de Switch Pro Exatamente Então o de 64 Vai encaixar exatamente ali E esse do Genesis É um modelo Que a 8BDow Não tem 8BDow Pra quem não sobe A marca de 90% De todos esses controles Aqui Inclusive ela tá na história De hoje Olha só 8BDow é essa marca Aqui Olha só os produtos Deles Eles já fizeram Esse arcade stick Eles já fizeram Cara É uma coisa mais linda Que a outra Inclusive eles são Uma das notícias de hoje Vamos fluir aqui Já pra próxima notícia A notícia de agora É da 8BDow Que tem esses controles Maravilhosos Eles acabaram de lançar Um controle Pra Xbox Series X Series S E Xbox One É um controle Pra controlar a mídia Então pra você Meio que assistir televisão Talvez na MVH Ali no YouTube Em algum app Que você tenha Assistir um filme Muito, muito da hora Achei muito bonito Os caras são mestres No design Eu sou apaixonado Pelo design deles 8BDow Tá de parabéns E Nintendo também Pro lançar esse controle Aqui mano De novo Tomara que eles tenham Consertado esse analógico central E ele não quebre mais Com o tempo Que a gente sabe Que a Nintendo Adora fazer um analógico Pra quebrar sozinha Vamos continuar aqui Pra próxima notícia Que também Meio que é uma rapidinha Epic Store da semana Eu sempre falo pra vocês Aqui no Retro News Mas na Epic Store Vocês conseguem baixar Alguns jogos grátis Às vezes 1, 2, 3 Toda semana Tem alguma coisa nova ali Começa quinta Acaba quinta Essa semana Tá rolando O Europa Universalis 4 Não sei se é bom Mas eu recomendo Que você entre ali no site Clique aqui nele E compre Porque tá grátis Mesmo quando ele voltar A ser pago Ele vai continuar ali na sua lista E um dia No futuro Esses consoles aqui Eles tudo rodam Tipo um Linux Bem levinho E roda só algumas paradinhas Ali dentro Tá lançando agora Nesse ano E talvez início do ano que vem O Steam Deck Que é o primeiro PC portátil Não o primeiro Tem outros A JPD já fez Mas está popularizando Cada vez mais Você que tá aqui Me assistindo Não sei se vai ser Ano que vem Se vai ser daqui a 5 anos Ou 10 anos Um dia você vai ter Um PC portátil E se você tiver Uma lista gigante De jogos da Epic Games Que você foi acumulando Você vai ter uma lista Bem maneira Tem gente que já conseguiu O GTA V grátis Eu mesmo já consegui Uns títulos grandes Eu que não lembro agora Eu escrevo no Google sempre Epic Games espaço grátis Que vai pra página certa Que mostra já O grátis da semana Que é essa página Que vocês estão vendo aqui E essa é a notícia Aqui da Epic Games Próxima notícia aqui Rapidinha Victoria Mini O meu site Victoria Mini.com Ou .com.br Patrocinador oficial Desse vídeo Se você quiser chamar assim Se você ainda não conhece Ele é um guia Com todos os consoles Como que eu configurei Os meus consoles Vai sair muito em breve Como que faz Pra desbloquear O Playstation Classic Console bonitinho Que roda muita coisa Ele meio que vira um Um Umbernic Vira um RGB 10 Max Ele vira esses consoles Só que provavelmente Você vai jogar na sua TV E você pode colocar ali Os controles da HBO Pode colocar várias coisas É bem da hora Conecta na internet Baixa as capinhas dos jogos Como se fossem Esses consoles Então muito em breve Então muito em breve Aqui no meu site Playstation Classic Outra coisa que eu quero Adicionar aqui no meu site E não sei se vocês acham Que é uma boa ideia ou não Não sei exatamente Aonde que eu vou colocar isso De repente alguém aí nos comentários Me dá uma ideia boa Eu tô muito afim De colocar aqui no meu site Uma aba De votação Pra vocês votarem ali dentro Quais os consoles favoritos Ou quais os jogos do mês De repente Uma marca versus a outra Coisas assim Pra ver quantas pessoas Gostam de cada coisa Pra gente ter uma comparação Vocês acham interessante? Eu não sei ainda Se eu devo criar uma página Separada pra isso Ou coloco aqui De repente Embaixo no footer Umas três colunas Com votações diferentes Tô pensando ainda Se alguém tiver uma ideia boa Manda aí pro pai Que eu quero realizar isso Talvez domingo Segunda-feira Por aí Vamos partir aqui então Pra próxima notícia Que é uma parada bem maneira Eu vi aqui no site Nintendo Life Quem não conhece Esse site é bem maneirinho Ele tem várias notícias maneiras Eu sempre abro ele aqui Antes do Retro News Tem um site chamado Tem uma marca na verdade Chamada Epilogue Essa marca ela faz Uns negocinhos Meio que é um clone De Game Boy Advance Ou de Game Boy Color Que você pode encaixar ali O seu cartucho E conectar Esse aparelhinho Com o USB Olha só essa animação Que eles fizeram Coisa linda Essa animação Mano Eu adoro Quando eles fazem uns 3D Assim Como vocês podem imaginar Então eles conectam Aqui no cartucho Sai no USB E você conecta No seu computador Pra jogar Game Boy ou Game Boy Color O cartucho original Ali Isso é muito legal também Pra você fazer uma cópia Do seu cartucho Porque assim você pode Ter uma cópia digital dele Guardar o seu cartucho Com segurança Não encostar mais nele Não pôr o seu dedo Naquela etiqueta Que pode passar gordura Estragar com o tempo E jogar de forma digital O seu jogo Bem interessante Fazer uma cópia do seu save Às vezes você tem um save Desde criança Dos seus pokémons Desde criança Se você quer guardar aquilo De uma ótima forma também Então aqui mostra Umas paradinhas que ele faz Gostei muito De todas as possibilidades Pegar as fotos Que você tira Com o Game Boy Camera Isso é muito maneiro Me dá muita vontade De ter um desse E bora pra última notícia Do dia Galera Passou voando hoje Apesar de que Eu acho que vai ficar longo Mas passou voando Muito obrigado Todo mundo aí Que participa Que assiste até o final Vamos pra última notícia Patente revela Que a Nintendo Está trabalhando Em tecnologia De upscaling O que que é upscaling? É você pegar algo Que está em Full HD Em 1080p E transformar ele em 4K Sem perder qualidade E parece que Até é uma coisa simples Só que na verdade Existem muitas formas De você fazer um upscaling Cada vez mais A inteligência artificial Está surgindo Que reconhece O que está naquela imagem Então novas possibilidades Dentro do upscaling Vai acontecendo Sem contar Upscaling De renderização 3D Ou Tem muitas possibilidades Tem muitas possibilidades Nintendo está investindo nisso Provavelmente Por quê? Estou chutando agora Põe o chapeuzinho de alumínio Que vocês já conhecem Aqui não tenho nenhum Aqui comigo agora Mas Nintendo Notoriamente reconhecida Por não investir Em qualidade de imagem Ela está sempre Tipo Menos da metade Que a concorrência A Sony Eu acho que com o Play 5 O Xbox Também deve estar Já estão lá em 8K O Nintendo Switch Eu acho que está em Full HD Agora Eu acho Mas eu acho que é isso A Nintendo em geral É famosa por isso Eles criam personagens Super carismáticos Experiências Super familiares Populares Mundialmente Agradáveis Mas eles Estão sempre atrasados Em questão de resolução Se eles conseguirem Um Um truquezinho Que pega o jogo ali agora E transforma ele em 8K Depois do jogo Depois de tudo Só o upscaling Pode ser para eles Uma mão na roda Para falar Olha Nós também temos 8K Então pode ser por isso Que eles estão criando E pode fazer sentido Talvez em jogos de animação Em jogos assim Que é mais questão de renderização Eles podem realmente conseguir Uma resolução muito boa Sei lá Estou chutando aqui Curtir Tomara que seja realmente interessante Que eles não façam Uma parada baratinha Para economizar E não dê tão certo assim E acabaram aqui as notícias Galera O que vocês acharam aqui Das notícias do dia Caiu um cisco no meu olho Gente Eu vou ficar piscando Para o final do dia Retroid Pocket 2.5 Do Takudon O Odin Mais 3 dias Se você está assistindo agora E quer comprar ainda Nesse formato aqui Que deve ser mais barato Agora é a hora Se você quiser esperar Que nem eu Eu espero comprar ele No AliExpress daqui a uns meses Nintendo Switch Está lançando aqui Controlinhos novos Estou apaixonado por esse aqui De 64 Eu vou ter que ter 8B Deu lançando Um novo controle de Xbox Muito bonito Se eu tivesse um Xbox Provavelmente eu teria Epic Games Joguinho grátis da semana Europa Barabara Barabara Meu sitezinho Vai ter update De novas coisas E pedir uma ajudinha Para vocês Para onde a gente pode Colocar a votação E coisa assim Esse negocinho aqui Que saiu no Nintendo Life Que eu entrei no site deles E eles tem essa animação Maravilhosa Que você pode conectar Os seus cartuchos Num computador via USB E aqui por último Nintendo parece que está Investindo em tecnologia De upscaling Que é o que eu já expliquei Para vocês Retro News Vai chegando ao fim Espero que vocês curtam Essa semana foi um pouquinho Atrapalhada Porque eu cheguei de viagem E amanhã tem um trabalho Pesadíssimo Então hoje ainda Tenho que editar Retro News Tenho que editar Um outro trabalho De amanhã Um outro vídeo Para amanhã E semana que vem Quero voltar aí Com força total Com vídeo todos os dias Mais live Na terça e na quinta Demorou? As lives estão durando Uma hora no máximo Para a gente trocar Uma ideia bem rápido Então assim que você Receber uma notificação Já entre lá Para a gente começar A trocar ideia Eu tiro qualquer dúvida Atento responder Todas as mensagens Aqui do chat Eu faço live Lá na roxinha Também É o mesmo nome Daqui Twitch.tv Barra Victoria Mini Eu acabei de virar Um afiliado lá Então de repente Você pode virar um sub Lá e me ajudar Pra caramba Sem custo nenhum Pra você Se você tiver Amazon Prime Coisa assim Muito obrigado Por acompanhar Os vídeos aqui Tô muito feliz Com o crescimento Com todo mundo Que se inscreve Aqui no canal Se liga só Nesse gráfico Muito, muito obrigado Pela força que vocês dão E por participar Das lives E fazer parte Aqui de tudo isso Se você quiser Entrar lá no meu Discord Pra trocar ideia Com a gente É muito fácil É só entrar aqui No meu canal Ele tá no banner Ou na aba sobre Muito obrigado Por fazer parte Dessa jornada Meu nome é Victor E é mini Como sempre Eu volto No instante O que é isso O que é isso O que é isso O que é isso O que é isso